Essa música que vai para os jovens, que não comem dinheiro dele E eu me sinto pena, para aquelas pessoas que não comem dinheiro Não se sabe de amanhã mamado, só cai daqui pra aqui Má cala né comadieke Má riávalan roya que na cu Nuh nahi tuele, nturukunyu mahriyeke Nihikunyu kwinyu A multita uoukawalatabalene Mano mahriyeke chele A ilha tirukunyu Aproveita com dinheiro papa, aproveita com dinheiro mama Até este mureli, até este mureli Aproveita com dinheiro papa, aproveita com dinheiro mama Até este mureli, até este mureli